Jesus Eu te agradeço pelo que tu és E pelo teu amor por mim Jesus, eu te agradeço pelo que tu és E pelo que fizeste a mim Minha alegria agora é completa E mesmo em ti as mãos Posso confiar, pois sei A minha história tem final feliz E é tão bom viver em tua companhia Ouvir a tua voz Perceber o teu cuidado todo dia Cantar de quem me faz feliz Jesus, eu te agradeço pelo que tu és E pelo teu amor por mim Jesus, eu te agradeço pelo que tu és E pelo que fizeste a mim Minha alegria agora é completa E mesmo em ti as mãos Posso confiar, pois sei A minha história tem final feliz E é tão bom viver em tua companhia Ouvir a tua voz Perceber o teu cuidado todo dia Cantar de quem me faz feliz Ouvir a tua voz Ouvir 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 Legenda Adriana Zanotto